Música 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 A magia do caliço Se você chegará Com isso, você sempre quer Chega a perfeita E a derrota do meu Vai imaginar Se você chegará Se você chegará A magia do caliço Se você chegará 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 E meu coração com a consciência vai chorar Eu vou te dizer que é que eu ia me desafiar você Não vou me dar dançar você Para nunca mais sofrer Porque é que eu vou te esperar Não vou te dar dançar E meu coração com a consciência vai chorar Você mora em uma liga E vamos achar na liga Vamos pensar em uma liga Você vier, você vier aqui Se você chama, não te ver Você já nos viu, não vai ser Você vier, você vier aqui Se você chama, não te ver Você já nos viu Eu não vou pegar Eu não me descanso, não te ver Desde que você partiu Não quer deixar meu coração Eu não me descanso, não te ver Se você vier, eu estaria aqui Se você chama, não te ver Eu não me descanso, não te ver Se você vier, eu estaria aqui Se você chama, não te ver Seja onde for, eu estaria aqui Se você vier, eu estaria aqui Se você chama, não te ver Se você vier, eu estaria aqui Se você chama, não te ver Você mora a moda enigma Se crieguei a minha boca E a minha cara é a moda enigma Eu torno a atenção Eu sou um recordista Estreguista, amor, amor E não está me ligado de atenção Vou despedir teu coração Eu sou um recordista Eu sou um recordista Não sou um recordista Estreguista, amor, amor E não está me ligado de atenção Eu não vou mais você não te diga Pra qualquer outra hora Eu não vou dar Quero te provar que isso eu quero Eu quero te levar somente pra dançar Te levar pra dançar Te levar pra dançar Te levar somente pra dançar Pra dançar Pra dançar Eu sou um recordista 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 Quem me virou? A minha galera da Cidade Nova Eu quero ver o grito de vocês Dançando o gol com o Enigma A magia do que eu me sou Será que você Daria uma chance em perdoar Quem sabe com as suas E a sua e a sua Será que você Não quer um tempo pra pensar Quem sabe o nosso amor Eu vou dançar o que é Prazer O meu amor O meu amor O meu amor Será difícil Eu vou dançar o que é Mas não tive a intenção Esse plano eu vou dançar Já falei Tudo bem Mas escutei quando eu encerrei E só amo você E só amo você Te amo Me teres E morrer O meu amor Sei que em meu peito Faça minha Tia de De verdade Eu amo você Quem sabe eu não me lembro Que a vida é o que surgiu De uma chance Eu não me lembro Que eu não te perdoe Eu não me lembro Será que você Eu não me lembro Que eu não me lembro Quem sabe nós dois Quem sabe nós dois Que eu não me lembro Será que você Não tem um bombom Que a vida é Quem sabe nós dois Volta ao seu guess Não tem Schools Sei que eu não me lembro Lembra em mim, lembra em mim Sei que em meu peito acertar-te De verdade, amo você Tô vendo ninguém machucando pra você dançar Amor, 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 amor Se você chegar, se você sentir Chega pra pensar, és meu amor Se você imaginar, querendo perceber Você vai sonhar, amabilhada De vez em meu peito acertar-te São você achar se não quer, não despegue de você Teu abraqueta achas que sou eu não despegue de você De uma vida se conhecer, não tem pra cantar você Para nunca mais sonhar Ficou tudo Eu sou eu Eu não sei qual war Eu não sei o quê Eu não posso te apajar Ficou tudo A única tinta é que ser A única e você Para nunca mais sonhar Ficou tudo Eu não sei eu Se você chegar, se sentir, se sentir, se sentir, se sentir. Se você chegar, se sentir, 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 Eu quero ainda vencer Para nunca mais arrancar Eu sei que há muitos anos que tem Que confunda a notícia vai chegar A notícia vai chegar Olha aí galera Viva Vão estar Espera Não vou gostar Então você vai chegar Viva 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 Tem a existência Música A CIDADE NO BRASIL 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 Seja a pegajar Seja a pegajar ? Seja a pegajar Não quero nada Seja a pegajar Não이지, quando sento minha ! Seja a pegajar Não guardia Exile, que diz Eu te pergolo, se após eu trave Por cima É pra dançar! Esse é o prazer de estar A morte da sua existência é o que interessa A morte esteja com o desejo A carne de paz eu vou dançar Esse é o prazer de estar A morte da sua existência é o que interessa A morte da sua existência é o que interessa A morte da sua existência é o que interessa A morte da sua existência é o que interessa A morte da sua existência é o que interessa A morte da sua existência é o que interessa A morte da sua existência é o que interessa A morte da sua existência é o que interessa A morte da sua existência é o que interessa A morte da sua existência é o que interessa A morte da sua existência é o que interessa A morte da sua existência é o que interessa E te deixe o mal ao primeiro ciclo Faça a galera de Chico Faça esse corpo Dança! Dança os seus anjos pra você Vão lá! Enigma! Vamos! Música Na luz Na luz que você traga Você traga os dois filhos Você me trouxe, você me jogou fora E se morrer E se morrer, e se morrer E se morrer, e se morrer, e se morrer E se morrer, e se morrer, e se morrer Eu não quero perceber E o mundo, e o mundo, e o mundo E não começa a andar Eu descobri a luz, eu sei lá Só sucessos pra fazer Cuidado de me guiar Eu gostei de me guiar Esquecendo tudo o que eu te fiz Vamos tentar ter uma missão feliz Vem dar uma missão de si, não dá pra mim Sei que o seu jeito não é bem assim Pois no seu objetivo é minha sombra Com as levas, e se morrer O seu jeito não é bem Se morrer Sem o seu jeito não é sim A soa para a casa em uma chã Para a casa em duas, e sem as imagens Podem agenhar com o mal ao lágrame Hoje o amor não passa Hoje o amor não passa Hoje o amor não passa Diga, lima A gira é minha senhora Se faltou o imagem A brilhante da presença E são todos demais que eu digo que tinha Eu desejo mentir, e eu falo quando eu tô Eu não consegui pensar em hoje Ai, 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 anote eu vou Ai, 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 ai Me estou, me sei lá, e estou, me sei lá Me estou, me sei lá Amém. 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 Quero ver toda uma questão da coronavírus, não pode chegar ninguém parado, não. Vamos na banda! Vamos na banda! É a missão, é a missão, é a missão Toda a gente do que me ama Miguinho do que eu ia levar Miguinho do que eu ia levar Miguinho do que eu ia levar Miguinho do que eu faço Eu quero saber se tem alguma dona aqui, não tá aqui? Tem que virado aqui? Não? Tem sim, tem sim! Eles são gente, são gente, não tem! Segura aí, uma! Segura ai, uma! Cadê esse áơn daquele cocheiro? Me fazer um beijo pra vocês! Eu quero saber que todo mundo agora culta ali rolls! Tem que virado aqui, mas não... Tem que viradinho com os patentes Rencos alinhados, iamовать lugar, eu vou ver com você... Tem que viradinhoeno de mão, fica sob a件事情 Não tem que viradinho com os patentes mais um mês Tem que viradinho com os patentes Rencos alinhados, iamować lugar, eu vou ver com você... Viva! Sim, parabéns, abençoe-me, mas deixe-me todo mundo viver aí! Quem tá gostando da voz da luzinha, vem sim! Eu vou concluir a dar tempo e todo mundo vai sair do chão e vão pular. Um, dois, três, dois, três. Essas são as mãos de prazaíras. Todo mundo acertado, chegou o meu caminhão. O que querido mais é você, a festa. Um beijo em você. O que querido mais é você, a festa. Um beijo em você. E o seu vozinha não se desacruzou Na renda na aldeia Deixa passar mais de escala Deixa passar mais de escala Vai passar mais de escala O meu teu banho, o meu banho Vou levar aqui o meu banho de escala A festa do nosso estado E faz Passa tudo por esse nome E faz o seu mundo 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 A galera do Pai Santo sai do chão Quem tá no dia de hoje Quando o Pai Santo errou de mar Que RIA Música A galera do Pai Santo sai do chão Quem tá no cacinLame Quem tá no dia de hoje Vou pegar a cor de caminhão E a menina da molequimba Alô Guido Pai Santo vai tacchou Huvindo o Cancão Gente a meu Pai Santo Minha voz me repara, minha linda cor Minha voz me repara, minha linda cor Só gostei, 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 gostei Vem já gostando da unidade Agora tá na hora de pular, meu irmão Eu vou conferir na 3 de novo e novo, tudo vai sair do chão, tá legal, mano? 1, 2, 3, 2 Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Passivo, passivo, passivo Então vem a gente vai jogar uma camiseta na plurinígrima E o poder, vá 1, 2, 3, 4, 4, 4... Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular,ieni junto com banda Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular... Ele vai dar uma impressão, que com certeza vai tocar no coração das meninas Quem não conhece essa vida? Quem não vem, eu não consegui Eu não consegui, eu não ganhei Eu não ganhei, eu não ganhei Eu não ganhei, eu não ganhei A nossa parte da Bela, senhor, vai! O senhor vai dar uma impressão, que com certeza vai tocar no coração das meninas Sou bem, a cara das mulheres, eu quero ver o bico Eu acho que só me ensina meu bem, eu não sei o bem Vocês! Se tu acaba de fazer Hoje no amor é bem, eu não ganhei Sem você não sei o bem Eu também Eu não consegui, eu não ganhei Eu não consegui, eu não ganhei Se não consegui, eu não ganhei Se não consegui, eu não ganhei Se você não ganhei Os dias que eu sou passando ainda eu pego Não tem pra cá pra chegar na banheira Até quando te interessa eu te ouvir Posso nunca te encontrar Eu não sei Entendei Que não esquece a sucessão Perguntas que nunca te esquecer Cada vez me compreendo Eu juro desse ser você Eu esqueço do dia sem você Sabe o som? Vai, vai, vai E quando você me conhece Eu não vou Pra ter as coisas Sem tuas mãos Sabe o som Sem teu olhar Pra me entender Sem teu carinho A dor sem você Vem me tirar Da sorridão Pra ser feliz Meu coração Já não importa Que não esquece O que as pessoas Aenquei 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 Ou É O que as pessoas Aenquei Aenquei Não esquece Aenquei Fecha os olhos... Pode ser mais alto. Signo... Vejo o ponto... Sem você eu sei que vem Meio também Eu vou conseguir As coisas lá já te vê Olha só o sino Não te deixo em ser A minha mão é só Que é você, você Eu quero Eu quero Vem cá no meu coração Tchau Eu quero dizer que eu estou com surpresa Eu quero dizer que eu estou com surpresa Eu quero ver a minha cabeça Eu pedi um beijo Pra mulher que eu ia ver Tchau Tchau 1, 2, 1 3 Vamos ver 3 3 5 4 5 7 7 7 8 9 Você é o amor, eu sempre fiz na хоть Você fica assim e abi disso, não há esse jeito Você não tinha zozinho praia glamour, prohar, pareia de antes Eu senti demais,ichei students não tinha mais chance você nem faz words Eu tinha boi contra o teu jeito Você cabai com諒,歪 30 no começo Eu senti ruim by difference Eu sou de galera As canções do que fez essas vozes Sentindo em tudo o que fez a palavra Sentindo em tudo o que fez a palavra Ponte as mãos Sempre nos lima Aqui nos dava Vai para o roxé Ponte as mãos Sempre nos lima Aqui nos dava São da canção direto Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Pima cheia de percussão Pima cheia Cadê pra cuidar? E uma charada solteira aí também E uma teatro aí cara solteira aí galera E uma teatro aí cara solteira aí galera E uma teatro aí cara solteira aí galera E cadê calcinha solteira? E todos vocês ficam aí Um cheiro de caravão que é a nevema Um da saúde de palco Prefeito de assuntivo E um da letra 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 Vocês, oi, oi, oi Vocês, oi, oi Ei, tem COVIDinho Eu não acho que vocês vêm Nós estamos só com isso, com o fete para pimentar Deixa eu continuar a prensa, quer ver? É isso aí, esse é você É isso aí, vamos lá Agora vem batinho, vem batinho Vem batinho, vem batinho Você é um amor que eu sempre quis ser pra mim Você é seu senhor, eu sempre faço você Você é um amor que eu sempre quis ser pra mim Você é um amor que eu sempre quis ser pra mim Você é um amor que eu sempre quis ser pra mim Você é um amor que eu sempre quis ser pra mim Você é um amor que eu sempre quis ser pra mim Você é um amor que eu sempre quis ser pra mim Você é um amor que eu sempre quis ser pra mim Você é um amor que eu sempre quis ser pra mim Você é um amor que eu sempre quis ser pra mim Você é um amor que eu sempre quis ser pra mim Você é um amor que eu tenho Obrigado. 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 Obrigado.